As dores crônicas que começaram a surgir, as pessoas estão ficando mais tempo com dor, ficando dois, três, quatro meses com sintomas de dor. E as principais dores, lombar, cervical, pelo aumento de tensão, problemas na perna, dores na perna, ou por comprometimento, ou por uma compressão de algum músculo, espasmos musculares, então é muito importante identificar onde que estão acontecendo dores nos ombros, porque as pessoas começam a adaptar a casa para o trabalho. Eu vi uma professora que ela estava cansada de ficar na mesa da cozinha da casa dela, ela pegou e foi para o sofá da sala e colocou a tábua de passar roupa para poder dar aula para os alunos. E ela falou, eu não consigo mais achar nenhuma postura que eu não fique com dor, porque na escola ela se locomovia, andava de um lado para o outro, fazia muitos movimentos que não está mais fazendo.